Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer uma salada deliciosa e ainda vamos fazer um molho muito especial para colocar na salada. Essa salada, gente, é simplesmente muito boa, deliciosa. E esse molho é divino. Então, mas antes de ir por passo a passo, eu quero pedir a você que não é inscrito aqui no meu canal, que você possa se inscrever, tá bom? Ativar o sininho, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo. Então, bora lá para a nossa deliciosa salada? Tchau. 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 na água e al dente. Tô usando aqui também, pessoal, uma couve-flor. Essa couve-flor eu cozinhei ela com água e sal e também deixei al dente. Al dente, assim, macia. Tô usando aqui 200 gramas de milho. Tô usando aqui assim ela fica bem misturada. E aí eu vou colocar aqui também sal a gosto. Eu acho que assim ela fica bem misturada. E é isso, pessoal. Agora nós vamos preparar o molho especial, que é simplesmente maravilhoso, gente. Então, bora lá? Para fazer esse molho para salada, eu vou estar usando aqui cebolinha, coentro, pimenta de cheiro, tá? Vocês coloquem a quantidade que vocês desejarem. Duas caixinhas de creme de leite, 100 ml de óleo, uma cebola grande, 100 ml de azeite, sal a gosto. Tô usando aqui uma colher de sopa de sal e 100 ml de suco de limão. Vamos começar aqui com o óleo. O azeite. A cebola. O sal. E agora eu vou colocar os verdinhos. E a cebolinha. Pimenta de cheiro. E bastante coentro. O azeite. O azeite. O azeite. Agora eu vou acrescentar o creme de leite. Agora eu vou acrescentar o creme de leite. Está prontinho o nosso molho. Agora eu vou colocar em um vidro bem limpo com tampa. Agora eu vou misturar o nosso molho aqui na salada. Vamos colocar um pouco mais desse molho aqui. E agora vamos misturar. Vamos lá. 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 E ele é bem azedinho. Vamos lá. 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 E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.